O novo Procurador-Geral da República tomou posse hoje em Brasília. Augusto Aras vai comandar a PGR pelos próximos dois anos. O novo chefe do Ministério Público foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Raquel Dodi. Em seu discurso de posse, Augusto Aras disse que vai atuar com independência e autonomia à frente da Procuradoria-Geral da República. A partir do dia 2 de outubro, quando nós teremos a oportunidade de conhecer os fatos e saber qual a situação administrativa da Procuradoria-Geral da República. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. Nesta quarta-feira, Augusto Aras foi sabatinado por mais de cinco horas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois de ter o nome aprovado na CCJ, a indicação foi confirmada no plenário da Casa por 68 votos a 10. Depois da posse, Aras conversou rapidamente com a imprensa, mas não quis responder se pretende manter os métodos adotados pela Operação Lava Jato. Permitam não responder agora a esses temas, porque nós teremos ainda alguns dias para nos inteirarmos dos fatos em extensão e profundidade. E aí